Elas brilharam nas novelas. Foram rainhas, mocinhas, grandes mulheres. Algumas partiram no auge da carreira, outras deixaram muita saudade. Quem sabe algumas você não soube. Bloco Social, começando! Oi gente, vamos começar essa linda homenagem por uma grande atriz brasileira, Leila Diniz. Nos anos 1960, ela era considerada uma das maiores atrizes da história do Brasil. Fez muito sucesso. Fez novelas como A Rainha Louca da TV Globo. Era muito amiga de Marieta Severo. Quem sabe não teria vivido a dona nenê da grande família. Ela foi vítima de um acidente de avião aos 27 anos de idade, em 1972. Chris Pitt foi bárbara na novela A Viagem, mas ela fez muito sucesso no teatro de São Paulo nos anos 80 e 90, antes de chegar à TV. Em 1994, brilhou ao lado de Nair Belo, Cristiane Torlone, Ari Fontoura e um grande elenco. Ela sofria com problemas cardíacos quando faleceu em 1995, aos 24 anos de idade. Nessa história tem também uma jovem, linda atriz, Flora Diegues. Ela fez apenas cinco trabalhos na TV, além do tempo, 2015, sob pressão, 2017. E brilhou com Heloísa de Cáceres, Rainha da Lastilha, em Deus Sabe o Rei, 2018. Flora tinha um câncer no cérebro. Tatou por alguns anos, mas infelizmente partiu aos 33 anos de idade, em 2019. A atriz Gabi Costa brilhou como Nazira na novela Órfãos da Terra, mas ela tinha feito outros trabalhos na Globo, como em Aventuras do Didi, Malhação, Zorra Total, Sol Nascente. Foram muitos trabalhos até que conseguiu esse grande desaque em Órfãos da Terra. Ela foi encontrada sem vida no apartamento onde morava, no Rio de Janeiro, aos 33 anos de idade, vítima de um ataque fulminante, em 2019. Cláudia Magno sempre foi considerada uma das musas dos anos 1980. Estreou em Final Feliz, 1982, na TV Globo. Fez champanhe, viver a vida, um sonho a mais, roda de fogo, beber a bordo, brilhou como Silvana, em Chieta. Seu último trabalho foi em 93, na novela Sonho Meu. Ela foi vítima da Hades, aos 35 anos de idade, em 1994. Daniela Pérez estreou na TV em Cananga do Japão, na Rede Manchete. Pois é, o Brasil inteiro não esquece dela. Uma menina que brilhou em barriga de aluguel, dono do mundo, de corpo e alma, foi seu último trabalho para a TV quando deu vida a Yasmin. O mundo inteiro noticiou e lamentou sua morte aos 22 anos de idade, em 1992, assassinada pelo colega de trabalho, Guilherme de Padua. A gente chega a Mabel Calzolari. Ela foi uma modelo, influenciadora, nasceu na Argentina e veio morar no Brasil super jovem. Conseguiu trabalhar na novela da TV Globo, Orgulho e Paixão, e também fazer pontas em Malhação. Ela era considerada uma prodígio. Começou jovem na TV e muita gente esperava que ela conseguisse logo um grande trabalho. Mas ela faleceu aos 21 anos de idade. Em 2021, vítima de um câncer raro. Quem também foi vítima de um câncer foi Mariane Ebert. Ela estreou na TV, na novela Barriga de Aluguel, ao lado de Daniela Pérez. Muita gente acreditava que ela fosse se destacar em várias outras novelas, mas ela então decidiu se afastar da TV logo que participou da novela Sonho Meu, em 1994. Ela tinha 51 anos de idade quando faleceu em 2020. E aí, de onde você fala? Qual dessas atrizes marcou a sua história e te faz mais falta? Sandra Brea foi uma das grandes musas da TV brasileira dos anos 70 e também 80. Fez vários trabalhos no teatro e no cinema, mas a TV fez ela se tornar uma das mulheres mais conhecidas do país. Trabalhou em O Bem Amado, Bicho do Mato, Escalada, O Pulo do Gato. Fez o Viva ao Gordo, vários personagens ao lado do Jô Soares. Faleceu vítima de câncer com Hades aos 47 anos no ano 2000. Lillian Lemes era considerada uma das maiores atrizes da história do país. Estreou na TV nos anos 60, mas brilhou em novelas como Bailha Comigo, quando deu vida a Helena. Foi a Maria em Final Feliz. Foi a Nancy em Partido Alto. E seu último trabalho foi um caso especial em 1986. Ela sofreu um ataque fulminante do coração aos 48 anos em 1986. Leila Lopes teve uma das mortes mais comoventes das atrizes brasileiras. Partiu jovem, aos 50 anos de idade, em 2009, quando tirou a própria vida. Fez novelas como O Guarani, sua estreia na TV Manchete, Despedida de Solteiro, Renascer, Tropicalente, O Rei do Gado, Malhação. Mas ela estava afastada da TV desde 2001. Pois é. E assim ela partiu e deixou muita saudade. Chegamos a grande dama Dina Sfat. Ela foi casada com ninguém menos que Paulo José, grande ator brasileiro e era mãe da atriz Bel Kutner. Sua estreia na TV foi nos anos 1960, mas ela fez grandes trabalhos como Selva de Pedra, Gabriela, Saramandaia, O Astro. E o último trabalho foi a novela Bebê a Bordo. Ela faleceu vítima de câncer de mama aos 50 anos de idade, em 1989. Outra querida, grande atriz brasileira foi Márcia Cabrita. Estreou na TV em 1990 em Delegacia de Mulheres. Fez vários trabalhos, ao lado de Miguel Falabella, como As Noivas de Copacabana, Sai de Baixo. Brilhou em várias novelas e filmes, como Pé na Cova, Vai Que Cola e muita coisa legal. Márcia Cabrita faleceu aos 53 anos de idade, vítima de câncer, em 2017 e deixou muita saudade. A gente chega a Adriana Pietro, que era considerada uma das mulheres mais lindas do país nos anos 1970. Fez muito filme e fez uma única novela na TV Globo, A Rainha Louca. Fez também Tempo de Viver na Rede Tupi. Brilhou mesmo no cinema e foi vítima de um acidente de carro em Copacabana, quando ela tinha apenas 24 anos de idade, em 1974. Dizem que era muito linda. Cindy Mendes estreou na TV na série Antônia, em 2006, ao lado de grandes cantoras como Negra Lee e Leila Moreno. Sua carreira seguiu, e ela seguiu fazendo shows em São Paulo, Rio de Janeiro e em grandes cidades brasileiras. Até que em 2023, muita gente tomou um susto quando ela, infelizmente, faleceu aos 34 anos de idade, vítima de pneumonia. Outra grande atriz brasileira foi Thais Andrade. Ela era uma musa de verdade dos anos 80 e 90. Fez trabalhos na Globo e também no SBT, A Praça é Nossa. Trabalhou com Jô Soares, no Viva ao Gordo. Fez Sombras do Passado, O Amor é Nosso e vários outros trabalhos. Ela foi vítima de câncer aos 39 anos de idade, em 1996. Deixou saudade. E aí, de onde você fala? Tem alguma atriz que ficou faltando aqui? Me conta que eu quero saber. Chegamos a Cristina Rodrigues. Ela, na verdade, era uma atriz coadjuvante que fez muitos trabalhos na TV Globo. Mas sua morte repercutiu muito. Ela faleceu aos 57 anos de idade, em 2020, e foi vítima da Covid-19. Entre seus trabalhos na TV Globo, são as novelas Segundo Sol, Além do Horizonte, Malhação, o programa Zorra Total e vários outros trabalhos. Que pena. Chegamos a Yara Amaral, que era uma grande atriz da TV. Fez novelas como Fera Radical, Brilhou no Teatro e sua morte chocou o Brasil. Ela foi uma das vítimas do Batomucho, um naufrágio no Réveillon do Rio de Janeiro, em 1989, que tirou a vida de mais de 100 pessoas. Resultado, depois de algum tempo, os donos do barco fugiram do Brasil e hoje estão morando na Espanha. Tem também nessa história Monique Alves, que era considerada uma das atrizes mais lindas dos anos 1990 na TV brasileira. Estreou em As Aventuras de uma Paraíba, no cinema, em 1982. Depois brilhou em novelas como Sétimo Céu, Pompom Beijo Beijo, Partido Alto. Seu último trabalho foi em 1991, na novela O Dono do Mundo. Faleceu aos 32 anos de idade, em 1994, vítima de um câncer. Que pena. Chegamos a Glauci Rocha, que foi uma das primeiras grandes atrizes da TV. Pois é, trabalhou muito ao lado de Mazzaropi, gravou mais de 10 filmes na TV. A gente pode considerar que ela fez Cabocla, a primeira versão, Pássaros ao Vento, Rosa Rebelde. Seu último trabalho foi um sucesso dos anos 70, a novela Hospital, quando ela deu vida a Helena. Ela foi vítima de um ataque fulminante do coração aos 41 anos de idade, em 1971. Elisa Fernandes brilhou primeiro no teatro. Carioca, nascida e criada no Leblon, brilhou no filme Meu Pé de Laranja Lima. Pois é, foi protagonista já de cara, chegando assim a brilhar no cinema e, claro, indo parar na TV. Fez novelas como Senhora, Vejo a Lua no Céu, Escrava Isaura, Maria Maria. Seu último trabalho na TV foi Carmen, da TV Manchete. Faleceu vítima de câncer de mama aos 42 anos de idade, em 1993. Isabel Ribeiro também começou no teatro e brilhou no cinema. Foram mais de 30 trabalhos. Estreou na TV dos anos 1970 e fez novelas como Rebu, O Grito, Gaivotas, Sol de Verão. Seu último trabalho foi a novela Helene, em 1987. Também faleceu vítima de câncer de mama aos 48 anos de idade, em 1990. Todas elas deixaram muita saudade. E aí, de onde você fala? Quer mandar uma sugestão pra gente? Manda aqui no seu recado, na descrição ou em outras redes sociais. Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.